Fala gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo, tá? Um vídeo bem bacana aí, ó, mostrando para vocês, tá vendo aqui atrás, ó, uma vela, tá? Aqui uma comidinha, um agrado, tá? Ó, numa bandejinha, ali ó, um champanhe, tá? Uma pombagira, um copo de uísque e um charuto. Essa daqui foi o agrado que a minha amiga fez, tá? Que me acompanha aqui no TikTok para os seus guardiões, tá? Simples, né? Mas muito, muito eficaz, gente. Quando eu falo para vocês que a fé, que a comunhão com o guardião, com a sua guardiã, com os guias, aquelas pessoas que realmente estão aí por você, os espíritos, né? Que estão aí por vocês, eles querem esse tipo de comunhão, tá? É assim, você conversar, você expor aquele seu problema, tá? Você expor a sua gratidão, não é só pedir, tá? É agradecer também e coisas começam a acontecer, ó. Essa moça aqui disse para mim que se sentiu muito feliz e sentiu uma energia muito grande na casa dela durante todo o tempo que ela está com essa oferenda ali, tá? Que ela fez essa consagração ali para a pombogira, para o seu Exu, tá? Para os seus guardiões pedindo aí para a renovação de energia, o equilíbrio da energia e ela já está notando a diferença, tá? De uma coisa simples, tá, gente? Eu estou aqui vindo mostrar para vocês, aqui não tem nada demais ali, tá? Não tem entrega de milhões de reais, é simples. Você pode fazer até mais simples que isso daqui, tá? O que manda ali é a comunhão, tá? É a troca da ideia, tá? É você reconhecer os guardiões na sua vida, dá essa abertura para que eles ajam na sua vida, porque eles não são invasivos, tá? É assim, eles vão agir na sua vida a partir do momento que você fala assim, ó, eu estou aqui e autorizo sim que você me ajude nessa vida e tudo mais, porque eles nunca vão ser invasivos, tá? Então essa energia aqui, gente, está sendo muito benéfica para essa minha amiga aqui. Ela me mandou essa foto, como outras pessoas me mandaram fotos também da simplicidade e dos resultados que eles estão tendo com o simples, tá? Com a espiritualidade, não precisa de muita explicação, não precisa de regras. A sua regra é a fé e a comunhão com a sua entidade, tá? Quando eu digo que você pode fazer o seu sagrado viver na sua vida, eu não estou mentindo, gente. Eu vivi isso na minha vida, na minha própria pele, quando o sagrado me tirou de onde eu estava, tá? Sentimentos ruins, depressão e tudo mais. E pessoas fazendo esse tipo de coisa aqui, ó, estão se sentindo bem, energia renovada. E ainda tem pessoas que falam, ah, acender vera para a chuva e pombogia em casa só traz desgraça. Pergunta aí para elas, tá? Vê nos comentários aí pessoas que estão fazendo esse tipo, oferecendo até uma florzinha de plástico, tá? Porque a intenção é o que vale, tá? É a comunhão é o que vale. Um beijo, tamo junto.